Oi gente, aqui é Sara Farias. Eu tô terminando aqui de escrever meu livro numa conexão aqui no aeroporto e parei pra gravar esse vídeo pra alertar a igreja brasileira e os pais brasileiros sobre o risco que as crianças estão correndo. Apesar disso ser assustador, mas isso não é novidade. Não é novidade. Porque Satanás sempre tentou destruir as crianças. Principalmente com aquelas gerações de onde Deus tinha uma promessa. Por exemplo, na geração de Moisés, Satanás usou o faraó para tentar matar os meninos. Na geração de Jesus, também Satanás usou Herodes para tentar acabar com aquela geração de crianças. Então, Satanás continua querendo comprometer o ser humano ainda na infância. Porque aí ele vai ter menos trabalho lá na frente. Então, veja bem, a igreja precisa voltar a investir nas crianças. Na escola dominical. Vamos lotar as escolas dominicais de novo. Amém? Precisamos investir em cultos e em congressos infantis. Sim, a igreja precisa dar valor às crianças. Amém, gente? E aí eu lembro dos discípulos que uma vez tentaram atrapalhar as crianças de chegarem até Jesus. Ora, os próprios discípulos de Jesus estavam ignorando as crianças. E aí o que acontece? Jesus disse, não, não façam isso. Deixem vir a mira as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então, nós não podemos afastar as crianças de Jesus. Como é que nós fazemos isso? Colocando um tablet na mão de uma criança. Colocando um celular o dia todo na mão de uma criança. Colocando uma televisão na mão de uma criança. Jesus disse, não, gente. Não afaste as crianças de mim. Então, está na hora dos pais voltarem a fazer cultos domésticos em casa. A brincar com seus filhos. Brincar de jogar uma bola na porta de casa. Andar de bicicleta. Brincar de esconde-esconde. Desenhar. Glória a Deus, gente. Então, eu sei que isso é muito difícil. Eu também sou mãe. E eu sei como é difícil. Porque hoje a nossa vida, cada vez mais, o tempo está diminuindo. E uma vez eu disse, Senhor, me dá tempo. E o Senhor disse, não. Pede disposição. Não pede tempo. Pede disposição. Então, eu quero deixar essa dica para você que é mãe, que é pai, que é tio, que é tia. Que é vó, que é vô. Não peça tempo. Peça disposição. Amém? E vamos salvar nossas crianças. Você tem que ser o melhor amigo dos seus filhos desde criança. Nenhuma ideologia vai arrancar seu filho de você. Se você for amigo do seu filho. Se você tiver o coração dos seus filhos. E você só vai ter. Se você brincar com eles. Se você ter momentos bons com os seus filhos. Amém, gente? Então, por favor. Invista nos professores. Nos coordenadores do departamento infantil da sua igreja. Se for preciso. Remunere. Se for necessário. Se tiver condições. Remunere o coordenador. Remunere o professor da escola dominical. Para incentivar. Amém? Eu sou fruto. Sara Farias é fruto da escola dominical. É fruto de culto doméstico. Amém? Então, gente. Queria deixar esse recado para vocês. E vou pedir que vocês compartilhem essa mensagem. Com os tios que você conhece. Nos seus grupos de WhatsApp. No seu Facebook. Com a avó. Com a avô. Com a mãe. Com o pai. Amém? Tem renovo na casa. Com o pai. Com o pai.